Uma equipe do Tribunal de Contas do Estado está em Londrina para uma inspeção do Serviço de Transporte Coletivo da cidade. Soraya Barros chega ao vivo e tem as informações. Boa tarde, Soraya. Oi, Cid. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, essa equipe, formada por cinco servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, chegou a Londrina na segunda-feira e na terça já iniciou a vistoria que deve ser realizada até esta sexta. Eles trabalham em duas frentes, com os usuários e também com o município a respeito da gestão de todo o transporte coletivo. Sobre este assunto, como está sendo realizada essa vistoria, a gente conversa agora com o Fernando Matheus da Silva, que é auditor do Tribunal de Contas aqui do Paraná. Como está sendo então realizado esse trabalho? Bom, primeiramente, boa tarde. A gente chegou em Londrina na segunda-feira. A partir da terça-feira de manhã, a equipe realizou uma reunião de apresentação e já para fazer uma entrevista com a gestão da CMTU para entender alguns componentes relacionados a essa gestão. E na parte da tarde, a gente começou a fazer entrevista com os usuários, como você mesma colocou. Também a gente começou a fazer checklists nos pontos de parada e nos terminais para ver questões como acessibilidade, adequação da infraestrutura, que a gente vai seguir até na quinta-feira, no final do dia, porque sexta a gente retorna para Curitiba. Já é possível antecipar alguma coisa do que vocês observaram? Infelizmente, não. Por quê? A gente está fazendo uma auditoria que tem o objetivo de avaliar estruturalmente a gestão do transporte coletivo de Londrina. Então, a gente já requeriu alguns documentos que já nos foram enviados, inclusive, pela CMTU. A gente vai captar as informações aqui. A gente pretende fazer pelo menos 300 entrevistas com os usuários. Com certeza, já foram mais de 100. Então, a gente precisa consolidar esses dados, analisar com mais calma os documentos que nos foram enviados, para daí, eventualmente, se for verificada alguma impropriedade, fazer uma matriz de achados e mandar para que a prefeitura se manifeste. Isso é diretamente com o município ou pode ainda envolver as concessionárias também que prestam o serviço de transporte aqui? Imediatamente, não. É uma fiscalização sobre as concessionárias, desculpe. É uma fiscalização sobre a gestão do município em relação ao serviço de transporte coletivo. Mas, imediatamente, obviamente, que pode atingir as concessionárias, se, eventualmente, fizermos alguma recomendação para a gestão municipal, para que ela mude determinada atitude com as concessionárias. Mas, em princípio, não é relacionado às concessionárias e, sim, à gestão municipal. Muito obrigada pelas suas informações. Cid.